O Mundo Assombrado Pelos Demônios, de Carl Sagan. Capítulo 1. A coisa mais preciosa. Toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva e infantil. E, no entanto, é a coisa mais preciosa que temos. Albert Einstein. Quando desembarquei do avião, ele esperava por mim. Erguei um pedaço de papelão em quem se achava rabiscado o meu nome. Eu estava a caminho de uma conferência de cientistas e profissionais de televisão, cujo objetivo, aparentemente inútil, era melhorar a apresentação da ciência na televisão. Os organizadores tinham gentilmente enviado um motorista. Você se importa se eu lhe perguntar uma coisa? Disse ele, enquanto esperávamos pela minha mala. Não, eu não me importava. Não é confuso ter o mesmo nome daquele cientista? Levei um momento para compreender. Ele estava caçoando de mim? Finalmente, comecei a entender. Eu sou aquele cientista! Respondi. Ele fez uma pausa e depois sorriu. Desculpe, eu tenho esse tipo de problema. Pensei que também fosse o seu. Estendeu a mão. Meu nome é William F. Buckley. Bem, ele não era exatamente William F. Buckley, mas tinha o mesmo nome do famoso e polêmico entrevistador de TV, o que devia lhe render uma boa dose de zombarias bem-humoradas. Quando nos acomodamos no carro para a longa viagem, os limpadores de para-brisa batendo ritmicamente, ele me disse que estava contente por eu ser aquele cientista. Tinha tantas perguntas a fazer sobre ciência. Eu me importaria? Não, eu não me importaria. E assim começamos a falar. Mas como logo ficou claro, não foi sobre ciência que conversamos. Ele queria falar sobre extraterrestres congelados que definhavam na base da força aérea perto de San Antonio. Sobre canalização, um modo de escutar o que se passa nas mentes dos mortos. Pouca coisa pelo visto. Sobre cristais, as profecias de Nostradamus, astrologia, o Sudário de Turim. Ele introduzia cada um desses assuntos portentosos com entusiasmo eufórico. E tive de desapontá-lo todas as vezes. As evidências são precárias, eu repetia. Existe uma explicação muito mais simples. De certa maneira, ele era bem informado. Conhecia as várias nuances especulativas sobre, digamos, os continentes afundados de Atlântida e Lemúria. Sabia, na ponta da língua, as expedições submarinas que deviam estar partindo para descobrir as colunas derrubadas e os minaretes quebrados de uma outrora grande civilização, cujas ruínas só eram visitadas atualmente pelos peixes luminescentes do fundo do mar e por gigantescos monstros marinhos. Só que, embora o oceano contenha muitos segredos, eu sabia que não existe nem sinal de confirmação oceanográfica ou geofísica para Atlântida e Lemúria. Pelo que a ciência pode afirmar, esses continentes jamais existiram. Já um pouco relutante a essa altura, eu lhe passei a informação. Enquanto rodávamos pela chuva, podia vê-lo se tornar cada vez mais soturno. Eu não estava apenas negando alguma doutrina falsa, mas uma faceta preciosa de sua vida interior. Porém, tanta coisa na ciência verdadeira é igualmente emocionante, mais misteriosa, um estímulo intelectual muito maior, além de estar bem mais perto da verdade. Ele sabia dos tijolos moleculares da vida que existem lá fora, no gás frio e rarefeito entre as estrelas? Tinha ouvido falar sobre as pegadas de nossos antepassados que foram encontrados em cinza vulcânica de 4 milhões de anos? E que dizer do Himalaia se erguendo quando a Índia se espatifou contra a Ásia? Ou da maneira pela qual os vírus, construídos como seringas hipodérmicas, introduzem furtivamente o seu DNA pelas defesas do organismo hospedeiro e subvertem o mecanismo reprodutivo da células? Ou da procura de inteligência extraterrestre pelo rádio? Ou da recém-descoberta antiga civilização de Ébola que alardeava as virtudes da cerveja Ébola? Não, ele não tinha ouvido falar. Como também não conhecia, nem mesmo vagamente, a indeterminação quântica, e reconhecia DNA apenas como três letras maiúsculas que frequentemente aparecem juntas. O Sr. Buckley, bom papo, inteligente, curioso, não tinha ouvido virtualmente nada sobre a ciência moderna. Ele tinha um apetite natural pelas maravilhas do universo. Queria conhecer a ciência. O problema é que toda a ciência se perdera pelos filtros antes de chegar até ele. O que a sociedade permitia que escoasse pelos seus canais era principalmente simulacro e confusão. Nunca ele ensinara como distinguir a ciência verdadeira da imitação barata. Ele não tinha ideia de como a ciência funciona. Há centenas de livros sobre Atlântida, o continente mítico que dizem ter existido há uns 10 mil anos no Oceano Atlântico, ou em algum outro lugar. Um livro recente o localiza na Antártida. A lenda remonta a Platão, que a relatou como uma história de eras remotas que lhe chegou aos ouvidos. Livros recentes descrevem com segurança o alto nível da tecnologia, dos costumes e da espiritualidade em Atlântida, bem como a grande tragédia que significa um continente povoado afundar nas ondas. Há uma Atlântida da Nova Era, a lendária civilização de ciências avançadas, voltada principalmente para a ciência dos cristais. Numa trilogia chamada Crystal Enlightenment, escrita por Katrina Raphael, os livros que são os principais responsáveis pela mania de cristais nos Estados Unidos, os cristais de Atlântida Leia e a Mente, transmitem pensamentos, são repositórios de história antiga, bem como o modelo e a fonte das pirâmides do Egito. Nada que chegue perto de alguma evidência é oferecido para confirmar essas afirmativas. Talvez haja um ressurgimento da mania de cristais depois da recente descoberta, feita pela ciência verdadeira da sismologia, de que o núcleo interior da Terra pode ser composto de um único cristal imenso e quase perfeito, de ferro. Alguns livros, Legends of the Earth, de Dorothy Vitaliano, por exemplo, interpretam com simpatia as lendas originais de Atlântida, como uma pequena ilha no Mediterrâneo que foi destruída por uma erupção vulcânica, ou como uma antiga cidade que deslizou para dentro do Golfo de Corinto depois de um terremoto. Pelo que sabemos, essa pode ser a origem da lenda, mas está muito longe da destruição de um continente onde surgir uma civilização mística e técnica sobrenaturalmente avançada. O que quase nunca encontramos, nas bibliotecas públicas, nas revistas das bancas de jornal e nos programas de horário nobre na televisão, é a evidência, fornecida pelo deslocamento do fundo do mar e pelo movimento das placas tectônicas, e também pelo mapeamento do fundo do oceano, mostrando de forma inequívoca a impossibilidade de ter existido um continente entre a Europa e as Américas num período que se aproxime da escala de tempo proposta. Os relatos espúrios que enganam os ingênuos são acessíveis. As abordagens céticas são muito mais difíceis de encontrar. O ceticismo não vem de bem. Uma pessoa inteligente e curiosa, que se baseia inteiramente na cultura popular para se informar sobre uma questão como Atlântida, tem uma probabilidade centenas ou milhares de vezes maior de encontrar uma fábula tratada de maneira crítica em lugar de uma avaliação sóbria e equilibrada. Talvez o Sr. Buckley tivesse que saber ser mais cético a respeito das informações que lhe são fornecidas pela cultura popular, mas fora isso, é difícil achar que a falha é sua. Ele simplesmente aceitou que as fontes de informação mais difundidas e acessíveis diziam ser verdade. Por ingenuidade, foi sistematicamente enganado e ludibriado. A ciência desperta um sentimento sublime de admiração, mas a pseudociência também produz esse efeito. As divulgações escassas e mal feitas da ciência abandonam nichos ecológicos que a pseudociência preenche com rapidez. Se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para a pseudociência. Mas na cultura popular, prevalece uma espécie de lei de Gresham, segundo a qual a ciência ruim expulsa a boa. Em todo o mundo, existe um enorme número de pessoas inteligentes e até talentosas que nutrem uma paixão pela ciência. Mas essa paixão não é correspondida. Os levantamentos sugerem que 95% dos norte-americanos são cientificamente analfabetos. A porcentagem é exatamente igual a de afro-americanos, quase todos escravos, que eram analfabetos pouco antes da guerra civil, quando havia penalidades severas para quem ensinasse um escravo a ler. É claro que existe um grau de arbitrariedade em qualquer determinação de analfabetismo, quer ele se aplique à língua, quer à ciência. Mas qualquer índice de analfabetismo próximo de 95% é grave. Toda a geração se preocupa com o declínio dos padrões educacionais. Um dos ensaios curtos mais antigos, escrito na Suméria há 4 mil anos, lamenta que os jovens sejam desastrosamente mais ignorantes do que a geração imediatamente anterior. Há 2.400 anos, o idoso e rabugento Platão, no livro 7 das Leis, deu a sua definição de analfabetismo científico. Aquele que não sabe contar, um, dois, três, nem distinguir os números ímpares dos pares, ou que não sabe contar coisa alguma, nem à noite nem um dia, e que não tem noção da revolução do Sol e da Lua, nem das outras estrelas. Acho que todos os homens livres devem estudar esses ramos de conhecimento tanto quanto ensinam a uma criança no Egito, quando ela aprende o alfabeto. Naquele país, os jogos aritméticos foram inventados para serem pregados por simples crianças, e elas os aprendem como se fossem prazer e diversão. Com espanto, eu, no final da vida, tenho tomado conhecimento de nossa ignorância sobre essas questões, acho que parecemos mais porcos do que homens, e tenho muita vergonha, não só de mim mesmo, mas de todos os gregos. Não sei até que ponto a ignorância em ciência e matemática contribuiu para o declínio da Atenas antiga, mas sei que as consequências do analfabetismo científico são muito mais perigosas em nossa época do que em qualquer outro período anterior. É perigoso e temerário que o cidadão médio continue a ignorar o aquecimento global, por exemplo, ou a diminuição da camada de ozônio, a poluição do ar, o lixo tóxico e radioativo, a chuva ácida, a erosão da camada superior do solo, o desflorestamento tropical, o crescimento exponencial da população. Os empregos e os salários dependem da ciência e da tecnologia. Se a nossa nação não puder fabricar, com alta qualidade e preços baixos, os produtos que as pessoas querem comprar, as indústrias continuarão a se deslocar e a transferir um pouco mais de prosperidade para as outras partes do mundo. Considerem-se as ramificações sociais da energia de fissão e fusão, dos supercomputadores, das rodovias de informação, do aborto, do radônio, das reduções maciças de armas estratégicas, do vício das drogas, da intromissão do governo nas vidas de seus cidadãos, da TV de alta resolução, da segurança das linhas aéreas e dos aeroportos, dos transplantes de tecidos fetais, dos custos da saúde, dos aditivos alimentares, dos remédios para melhorar a mania, a depressão ou a esquizofrenia, dos direitos dos animais, da supercondutividade, das pílulas anticoncepcionais tomadas após a relação sexual, das alegadas predisposições antissociais hereditárias, das estações espaciais, da ida à Marte, da procura de curas para a AIDS e o câncer. Como podemos executar a política nacional, ou até mesmo tomar decisões inteligentes sobre as nossas próprias vidas, se não compreendemos as questões subjacentes? Enquanto escrevo, o Congresso está dissolvendo seu próprio Departamento de Avaliação de Tecnologia, a única organização que tem a tarefa específica de orientar a Câmara e o Senado sobre ciência e tecnologia. Sua competência e integridade têm sido exemplares durante todos esses anos. Dos 535 membros do Congresso dos Estados Unidos, raramente 1% chegou a ter alguma formação científica significativa no século XX. O último presidente cientificamente alfabetizado foi talvez Thomas Jefferson. Assim, como é que os norte-americanos decidem essas questões? Como é que instruem os seus representantes? Quem de fato toma essas decisões e baseando-se em que fundamentos? Hipócrates de Kos é o pai da medicina. Ele é ainda lembrado, 2.500 anos depois, por causa do juramento hipocrático. Uma forma alterada desse juramento ainda é repetida, em alguns lugares, pelos estudantes de medicina no momento de sua formatura. Mas ele é celebrado, sobretudo, por seus esforços para arrancar a medicina do terreno da superstição e trazê-la à luz da ciência. Em uma passagem típica, Hipócrates escreveu, os homens acham a epilepsia divina simplesmente porque não a compreendem. Mas se chamassem de divino tudo o que não compreendem, ora, as coisas divinas não teriam fim. Em vez de reconhecer que em muitas áreas somos ignorantes, temos nos inclinado a dizer, por exemplo, que o universo está impregnado com o inefável. A um deus das lacunas é atribuído à responsabilidade pelo que ainda não compreendemos. Como o conhecimento da medicina tem se desenvolvido desde o século IV a.C., cada vez mais aumenta o que compreendemos e diminui o que tinha de ser atribuído à intervenção divina. A respeito das causas ou do tratamento da doença. As mortes na hora do parto e a mortalidade infantil decresceram, o tempo de vida foi prolongado e a medicina melhorou a qualidade de vida para bilhões de seres humanos em todo o planeta. Hipócrates introduziu elementos do método científico no diagnóstico da doença. Ele recomendava com insistência a observação cuidadosa e meticulosa. Não deixem nada ao acaso. Não percam nenhum detalhe. Combinem as observações contraditórias. Não tenham pressa. Antes da invenção do termômetro, ele fez o gráfico das curvas de temperatura de muitas doenças. Recomendava que os médicos fossem capazes de explicar, somente a partir dos sintomas presentes, o provável desenvolvimento passado e futuro de cada doença. Enfatizava a honestidade. Estava disposto a admitir as limitações do conhecimento médico. Não se envergonhava de contar para a posteridade que mais da metade de seus pacientes morreram das doenças que ele estava tratando. Suas opções de ação eram limitadas. Os remédios de que dispunha eram principalmente laxantes, heméticos e narcóticos. Realizavam-se cirurgias e cauterização. Outros progressos consideráveis ainda foram feitos em toda a época clássica, até a queda de Roma. Enquanto a medicina floresceu no mundo islâmico, o que se seguiu na Europa foi, na realidade, uma era negra. Grande parte do conhecimento de anatomia e cirurgia se perdeu. Era muito difundido o recurso às orações e às curas milagrosas. Os médicos seculares foram extintos. Empregavam-se por toda parte cantilenas, poções, horóscopos e amuletos. As dissecações de cadáveres foram restringidas ou proscritas, por isso aqueles que praticavam medicina não podiam adquirir em primeira mão o conhecimento do corpo humano. A pesquisa médica ficou estagnada. Uma situação muito parecida com a que o historiador Edward Gibbon descreveu para todo o Império do Oriente, cuja capital era Constantinopla. Em um período de dez séculos, nenhuma única descoberta foi feita para exaltar a dignidade ou promover a felicidade da humanidade. Nenhuma única ideia foi acrescentada aos sistemas especulativos da Antiguidade, e uma série de discípulos pacientes se transformava, por sua vez, nos professores dogmáticos da geração servil seguinte. Mesmo em seus melhores momentos, a prática médica pré-moderna não salvou muita gente. A rainha Anne foi a última monarca Stuart da Grã-Bretanha. Nos últimos 17 anos do século XVII, ela ficou grávida 18 vezes. Apenas cinco filhos nasceram com vida. Somente um deles sobreviveu aos primeiros anos da infância. Morreu antes de atingir a idade adulta e da coroação da mãe em 1702. Não parece haver evidência de distúrbio genético. Ela tinha os melhores cuidados médicos que o dinheiro podia comprar. As doenças que outrora vitimavam bebês e crianças têm sido progressivamente mitigadas e curadas pela ciência. Por meio da descoberta do mundo microbiano, pela compreensão de que os médicos e as parteiras devem lavar as mãos e esterilizar os seus instrumentos, pela nutrição, por medidas sanitárias e de saúde pública, pelos antibióticos, remédios, vacinas, pela descoberta da estrutura molecular do DNA, pela biologia molecular e agora pela terapia genética. Pelo menos no mundo desenvolvido, os pais têm hoje em dia muito mais chance de ver os filhos atingirem a idade adulta do que tinham a herdeira do trono de uma das nações mais poderosas da Terra no final do século XVII. A varíola foi eliminada em todo o mundo. A área de nosso planeta infestada com os mosquitos transmissores da malária encolheu drasticamente. O número de anos de expectativa de vida de uma criança com diagnóstico de leucemia tem aumentado progressivamente. A ciência permite que a Terra alimente um número de seres humanos 100 vezes maior e sob condições muito menos penosas do que era possível há alguns milhares de anos. Podemos rezar pela vítima do cólera ou podemos lhe dar 500mg de tetracilina a cada 12 horas. Ainda existe uma religião, a ciência cristã, que nega a teoria que atribui as doenças a micróbios. Se a oração não produz efeito, o fiel prefere que os filhos morram a lhes dar antibióticos. Podemos tentar a quase inútil terapia psicanalítica pela fala com o paciente esquizofrênico ou podemos lhe dar de 300 a 500mg de clasepina. Os tratamentos científicos são centenas ou milhares de vezes mais eficazes do que os alternativos. E, mesmo quando os alternativos parecem funcionar, não sabemos realmente se desempenharam algum papel. Melhores espontâneas, até de cólera e esquizofrenia, podem ocorrer sem rezas e sem psicanálise. Renunciar à ciência significa abandonar muito mais do que o ar-condicionado, o toca-disco CD, os secadores de cabelo e os carros velozes. Nos tempos pré-agrícolas dos caçadores-coletores, a expectativa de vida humana era cerca de vinte, trinta anos. Essa era também a expectativa de vida na Europa Ocidental no final do Império Romano e na Idade Média. Ela só aumentou para quarenta por volta de mil oitocentos e setenta. Chegou a cinquenta em mil novecentos e quinze, a sessenta em mil novecentos e trinta, a setenta em mil novecentos e quinta e cinco e está se aproximando de oitenta hoje em dia. Um pouco mais para as mulheres, um pouco menos para os homens. O resto do mundo está repetindo o incremento europeu da longevidade. Qual é a causa dessa transição humanitária espantosa e sem precedentes? A teoria microbiana das doenças, as medidas de saúde pública, os remédios e a tecnologia médica. A longevidade talvez seja a melhor medida da qualidade física da vida. Se você está morto, pouco pode fazer para ser feliz. Essa é uma dádiva preciosa da ciência à humanidade. Nada menos do que o dom da vida. Mas os micro-organismos sofrem mutações. Novas doenças se disseminam rapidamente. Há uma batalha constante entre as medidas microbianas e as contramedidas humanas. Acompanhamos o ritmo dessa competição, não apenas inventando novos remédios e tratamentos, mas indo cada vez mais fundo na procura de uma compreensão da natureza da vida. A pesquisa básica. Se o mundo quiser evitar as consequências terríveis do crescimento populacional global, com 10 ou 12 bilhões de pessoas no planeta no final do século 21, temos de inventar meios seguros, porém mais eficientes, de cultivar alimentos. Com o auxílio de estoques de sementes, irrigação, fertilizadores, pesticidas, sistemas de transporte e refrigeração. Serão também necessários métodos amplamente acessíveis e aceitáveis de contracepção, passos significativos para a igualdade política das mulheres e melhoramento nos padrões de vida das pessoas mais pobres. Como será possível fazer tudo isso sem a ciência e a tecnologia? Sei que a ciência e a tecnologia não são apenas cornucópias despejando dádivas sobre o mundo. Os cientistas não só conceberam as armas nucleares, eles também pegaram os líderes políticos pela lapela, argumentando que a sua nação, qualquer ela que fosse, tinha que ser a primeira a fabricar uma dessas armas. E assim, eles produziram mais de 60 mil armas nucleares. Durante a Guerra Fria, os cientistas nos Estados Unidos, na União Soviética, na China e em outras nações, estavam dispostos a expor os seus conterrâneos à radiação, na maioria dos casos sem o conhecimento deles, a fim de se preparar para a guerra nuclear. Médicos em Tuskgee, Alabama, enganaram um grupo de veteranos fazendo-os crer que estavam recebendo tratamento médico para sífilis, quando na verdade eram elementos de controle que não recebiam medicação. As crueldades atrozes dos médicos nazistas são bem conhecidas. A nossa tecnologia produziu a talidomida, os CFCs, o agente laranja, os gases que atacam o sistema nervoso, a poluição do ar e da água, as extinções de espécies e indústrias tão poderosas que podem arruinar o clima do planeta. Aproximadamente metade dos cientistas na Terra dedica parte de seu tempo de trabalho para fins militares. Embora alguns cientistas ainda sejam vistos como estranhos ao sistema, criticando corajosamente os males da sociedade e dando os primeiros avisos sobre catástrofes tecnológicas potenciais, muitos são considerados oportunistas, submissos ou uma fonte complacente de lucros empresariais e de armas de destruição em massa, não importa quais sejam as consequências a longo prazo. Os perigos tecnológicos que a ciência apresenta, seu desafio implícito ao conhecimento recebido e sua visível dificuldade, são razões para que as pessoas, desconfiadas, a evitem. Existe uma razão para as pessoas ficarem nervosas a respeito da ciência e da tecnologia. E assim, a imagem do cientista maluco assombra o nosso mundo. Até nos médicos loucos dos programas infantis de TV, nas manhãs de sábado e na pletora de barganhas faustinianas na cultura popular, do próprio epônimo Dr. Faustus, ao Dr. Frankenstein, Dr. Fantástico e o Parque dos Dinossauros. Mas não podemos simplesmente concluir que a ciência coloca poder demais nas mãos de tecnólogos moralmente fracos ou de políticos corruptos e ávidos de poder, e tomar a decisão de que precisamos livrar-nos dela. As vidas salvas pelos progressos na medicina e na agricultura são muito mais numerosas do que as perdidas em todas as guerras da história. Recentemente, por ocasião de um grande jantar, perguntei aos convidados reunidos, cujas idades acho que variam de 30 a 60, quantos deles estariam vivos hoje em dia se não fossem os antibióticos, os marca-passos cardíacos e todo o resto da panóplia da medicina moderna. Apenas uma das mãos se ergueu. E não foi a minha. Os progressos nos transportes, nas comunicações e na indústria do entretenimento transformaram e unificaram o mundo. Em todas as pesquisas de opinião, a ciência é classificada entre as ocupações mais admiradas e dignas de crédito, apesar dos receios. A espada da ciência tem dois gumes. Sua força é terrível e põe a todos nós, inclusive aos políticos, mas especialmente aos cientistas, uma nova responsabilidade. Mais atenção às consequências de longo prazo da tecnologia, uma perspectiva que ultrapasse as fronteiras dos países e das gerações. Um incentivo para evitar os apelos fáceis do nacionalismo e do chauvinismo. Os erros estão se tornando caros demais. Nós nos importamos com o que é verdade? Isso faz alguma diferença? Quando a ignorância é felicidade, é loucura ser sábio. Escreveu o poeta Thomas Gray. Mas será mesmo? Edmund Waite Tale, em seu livro Circle of Seasons, de 1950, compreendeu melhor o dilema. Moralmente, é tão condenável não querer saber se uma coisa é verdade ou não, desde que ela nos dê prazer, quanto não querer saber como conseguimos o dinheiro, desde que ele esteja na nossa mão. É desanimador descobrir a corrupção e a incompetência governamentais, por exemplo. Mas será melhor não saber a respeito? A que interesses a ignorância serve? Se nós, humanos, temos uma propensão hereditária a odiar os estranhos, o único antídoto não é o autoconhecimento? Se ansiamos por acreditar que as estrelas se levantem e se põem para nós, que somos a razão da existência do universo, a ciência nos presta um desserviço, esvaziando nossa presunção? Em Para a genealogia da moral, Friedrich Nietzsche, como tantos outros antes e depois dele, denigre o progresso ininterrupto da autodepreciação humana, provocado pela revolução científica. Nietzsche lamento o homem ter perdido a confiança em sua dignidade, em seu caráter único e no fato de ser insubstituível no projeto da existência. Para mim, é muito melhor compreender o universo como ele realmente é, do que persistir no engano, por mais satisfatório e tranquilizador que possa ser. Qual dessas atitudes se presta melhor a nossa sobrevivência a longo prazo? Qual nos dá o maior poder de influenciar o futuro? E se nossa autoconfiança ingênua é pouco minada no processo, isso é uma perda assim tão grande? Não há razões para acolhê-la com uma experiência de amadurecimento e formação de caráter? Descobrir que o universo tem cerca de 8 bilhões a 15 bilhões de anos, em vez de 6 a 12 mil anos, aumenta nossa apreciação de sua extensão e grandiosidade. Nutrir a noção de que somos uma combinação especialmente complexa de átomos, em vez de um sopro da divindade, pelo menos intensifica o nosso respeito pelos átomos. Descobrir, como agora parece provável, que o nosso planeta é um dentre bilhões de outros mundos na galáxia da Via Láctea, e que a nossa galáxia é uma dentre bilhões de outras, expande majestosamente a arena do que é possível. Saber que os nossos antepassados eram também os ancestrais dos macacos nos une ao restante da vida e torna possíveis reflexões importantes, ainda que por vezes tristes, sobre a natureza humana. Evidentemente, não há retorno possível. Querendo ou não, estamos presos à ciência. O melhor é tirar o máximo proveito da situação. Quando chegarmos a compreendê-la e reconhecermos plenamente a sua beleza e seu poder, veremos que, tanto nas questões espirituais como nas práticas, fizemos um negócio muito vantajoso para nós. Mas a superstição e a pseudociência estão sempre se intrometendo, aturdindo todos os Buckleys, fornecendo respostas fáceis, esquivando-se do exame cético, apertando casualmente nossos botões de admiração e banalizando a experiência, transformando-nos em profissionais rotineiros e tranquilos, bem como em vítimas da credulidade. Sim, o mundo seria um lugar mais interessante se houvesse UFOs escondidos nas águas profundas, perto das bermudas, devorando os navios e os aviões, ou se os mortos pudessem controlar as nossas mãos e nos escrever mensagens. Seria fascinante se os adolescentes fossem capazes de tirar o telefone do gancho apenas como pensamento, ou se nossos sonhos vaticinassem acuradamente o futuro como uma frequência que não pudesse ser atribuída ao acaso ou ao nosso conhecimento do mundo. Esses são exemplos de pseudociência. Eles parecem usar os métodos e as descobertas da ciência, embora na realidade sejam infiéis à sua natureza, frequentemente porque se baseiam em evidência insuficiente ou porque ignoram pistas que apontam para o outro caminho. Fervilham de credulidade. Com a cooperação desinformada e, frequentemente, com a conivência cínica dos jornais, revistas, editoras, rádio, televisão, produtoras de filmes e outros órgãos afins, essas ideias se tornam acessíveis em toda a parte. Muito mais difíceis de encontrar, como me lembrou o encontro com o Sr. Buckley, são as descobertas alternativas, mais desafiadoras e até mais deslumbrantes da ciência. A pseudociência é mais fácil de ser inventada que a ciência, porque os confrontos perturbadores com a realidade, quando não podemos controlar o resultado da comparação, são evitados mais facilmente. Os padrões da argumentação, o que passa por evidência, são muito menos rigorosos. Em parte por essas mesmas razões, é muito mais fácil apresentar a pseudociência ao público em geral do que a ciência, mas isso não é suficiente para explicar a sua popularidade. É natural que as pessoas experimentem vários sistemas de crenças, para ver se tem valia. E se estamos bastante desesperados, logo nos dispomos a abandonar o que pode ser visto como a pesada carga do ceticismo. A pseudociência fala as necessidades emocionais poderosas que a ciência frequentemente deixa de satisfazer. Nutre as fantasias sobre poderes pessoais que não temos e desejamos ter, como aqueles atribuídos aos super-heróis das histórias de quadrinhos modernas e, no passado, aos deuses. Em algumas de suas manifestações, oferece satisfação para a fome espiritual, curas para as doenças, promessas de que a morte não é o fim. Renova nossa confiança na centralidade e importância cósmica do homem. Concede que estamos presos, ligados ao universo. Às vezes, parece uma parada no meio do caminho entre a antiga religião e a nova ciência, inspirando desconfiança em ambas. No âmago de algumas pseudociências, e também de algumas religiões, da nova e da antiga era, reside a ideia de que é o ato de desejar que dá forma aos acontecimentos. Como seria agradável se pudéssemos, à semelhança do folclore e das histórias infantis, satisfazer os desejos de nosso coração pelo simples ato de desejar? Como é sedutora essa noção, especialmente quando comparada com o trabalho duro e a boa sorte, geralmente necessários para concretizar nossas esperanças? O peixe encantado ou o gênio da lâmpada nos concedem três desejos. O que quisermos, exceto aumentar o número de desejos? Quem já não pensou, só por segurança, só para o caso de encontrarmos e acidentalmente esfregarmos uma velha e tarracada lâmpada de latão? No que pedir, lembro-me de um mágico de cartola e bigodes que brandiam a bengala de ébano nos gibis e livros da infância. Seu nome era Zatara. Ele podia fazer qualquer coisa acontecer. Qualquer coisa. Como conseguia, fácil. Ele pronunciava as ordens de trás para frente. Se ele queria um milhão de dólares, dizia Seralod Ed Olan Ul Ened. Só isso. Era como uma reza, mas com resultados muito mais seguros. Aos oito anos, passei bastante tempo experimentando esse filão, dando ordens para as pedras levitarem. Medivel Sardep. Nunca funcionou. Eu punha a culpa na minha pronúncia. Pode-se afirmar que a pseudociência é adotada na mesma proporção em que a verdadeira ciência é mal compreendida, a não ser que a linguagem falhe nesse ponto. Se alguém nunca ouviu falar de ciência, muito menos de como ela funciona, dificilmente pode ter consciência de estar abraçando a pseudociência. Está apenas adotando uma das maneiras de pensar que os seres humanos sempre empregaram. As religiões são frequentemente escolas de pseudociência que têm proteção do Estado, embora não haja razão que as obrigue a desempenhar esse papel. De certo modo, é um artefato de tempos muito remotos. Em alguns países, quase todo mundo acredita em astrologia e pré-cognição. Inclusive, os líderes do governo. Mas isso não lhe é simplesmente incutido pela religião. É tirado da cultura circundante em que todos se sentem à vontade com essas práticas e encontram-se provas disso por toda a parte. A maioria dos casos que vou relatar nesse livro é norte-americana, por serem os que conheço melhor e não porque a pseudociência e o misticismo sejam mais proeminentes nos Estados Unidos que em outros lugares. No entanto, Uri Geller, o paranormal entortador de colheres e canalizador de extraterrestres, vem de Israel. Enquanto as tensões aumentam entre os secularistas argelinos e os fundamentalistas muçulmanos, um número cada vez maior de pessoas consulta discretamente os 10 mil videntes e adivinhos do país, dos quais mais ou menos a metade opera com licença do governo. Altos funcionários franceses, inclusive um ex-presidente, providenciaram para que milhões de dólares fossem investidos numa empresa fraudulenta, o escândalo da Elf Actane, que se propunha encontrar novas reservas de petróleo no ar. Na Alemanha, existe uma preocupação com raios terrestres cancerígenos indetectáveis pela ciência. Só podem ser percebidos por adivinhos experimentais brandindo forquilhas. A cirurgia mediúnica floresce nas Filipinas. Os fantasmas são uma obsessão nacional na Grã-Bretanha. Desde a Segunda Guerra Mundial, o Japão viu proliferar em inúmeras religiões novas que dão destaque ao sobrenatural. Um número estimado de 10 mil adivinhos viceja no Japão. A clientela é composta principalmente de mulheres jovens. A Aon Shirikyo, uma seita que se supõe estar envolvida no atentado com Gassarin, que ataca o sistema nervoso, no metrô de Tóquio em março de 1995, tem a levitação, a cura pela fé e a ESP, percepção extrasensorial, entre seus principais dogmas. Os seus seguidores, a um preço elevado, bebiam a água do Lago Milagroso, tirado do banho de Ashara, o seu líder. Na Tailândia, as doenças são tratadas com pílulas feitas com a escritura sagrada pulverizada. Hoje em dia, ainda se queimam bruxas na África do Sul. As forças australianas de paz no Haiti libertam uma mulher amarrada a uma árvore. Ela é acusada de voar de telhado em telhado e de sugar o sangue das criancinhas. A astrologia é disseminada na Índia. A geomancia, muito difundida na China. Talvez a mais recente pseudociência global a ter sucesso, que, segundo muitos críticos, já é uma religião, seja a doutrina hinduísta da meditação transcendental. TM As homilias soporíficas de seu fundador e líder espiritual, o Marahishi Mahesh Yogi, podem ser vistas na televisão. Sentado na posição Yogi, com o cabelo branco salpicado de preto aqui e ali, circundado por guirlandas e oferendas florais, ele é uma figura que impressiona. Um dia, enquanto passávamos por vários canais, nos deparamos com sua fisionomia. Sabem quem é esse cara? Perguntou nosso filho de quatro anos. Deus. O valor de organização mundial da TM é de aproximadamente 3 bilhões de dólares. Mediante o pagamento de uma contribuição, eles prometem dar às pessoas, através de meditação, o poder de atravessar paredes, tornar-se invisível e voar. Pensando em uníssono, conseguiram, segundo dizem, diminuir a taxa de criminalidade em Washington, D.C. e provocar o colapso da União Soviética, entre outros milagres seculares. Jamais foi apresentado um vestígio de evidência real para essas alegações. A TM vem de remédios populares, administra as companhias comerciais, clínicas médicas e universidades de pesquisa e tem entrado sem sucesso na política. Com seu líder estranhamente carismático, sua promessa de comunidade e a oferta de poderes mágicos em troca de dinheiro e crença fervorosa, ela é representativa de muitas pseudociências vendidas como produto de exportação sacerdotal. A cada enfraquecimento dos controles civis e da educação científica, ocorre uma pequena manifestação de pseudociência. Leon Trotsky descreveu essa situação na Alemanha às vésperas de Hitler tomar o poder, mas é uma descrição que também se aplicaria à União Soviética de 1933. Não é apenas nas casas dos camponeses, mas também nos arranha-céus das cidades, que o século XIII vive ao lado do XX. 100 milhões de pessoas usam a eletricidade e ainda acreditam nos poderes mágicos de sinais e exorcismos. As estrelas de cinema procuram médiums. Os aviadores que pilotam mecanismos milagrosos criados pelo gênio do homem usam amuletos em seus suéteres. Como são inesgotáveis as suas reservas de trevas, ignorância e selvageria. A Rússia é um caso instrutivo. Sob os cizares, a superstição religiosa era encorajada, mas o pensamento cético e científico, à exceção do produzido por alguns cientistas submissos, era implacavelmente eliminado. Sob o comunismo, tanto a religião como a pseudociência foram sistematicamente suprimidas. Exceto a superstição da religião ideológica do Estado. Esta era apresentada como científica, mas ficava tão aquém desse ideal quanto o culto de mistério mais desprovido de autocrítica. O pensamento crítico, a não ser quando elaborado por cientistas em compartimentos cognitivos hermeticamente fechados, era considerado perigoso, mas não era ensinado nas escolas e era punido quando chegava a se manifestar. Em consequência, depois do comunismo, muitos russos veem a ciência com desconfiança. Quando se ergueu a tampa, assim como aconteceu com os ódios étnicos violentos, veio à tona o que estivera borbulhando sobre a superfície durante todo esse tempo. A região agora está inundada de ufos, postergastes, curandeiros, falsos remédios, águas mágicas e a superstição dos velhos tempos. Um declínio espantoso da expectativa de vida, o aumento da mortalidade infantil, incidência desenfreada de doenças epidêmicas, padrões médicos abaixo da crítica e o desconhecimento da medicina preventiva contribuem para tornar ainda mais distante o limiar em que o ceticismo é acionado numa população cada vez mais desesperada. Enquanto escrevo, o membro mais popular da Duma em termos eleitorais, sustentáculo importante do ultranacionalista Vladimir Jirinkovsky, é o certo Anatoly Kaspirovsky. Um curandeiro que cura à distância doenças que vão desde hérnias até AIDS, apenas olhando para a pessoa pelo aparelho de televisão. A sua fisionomia faz os relógios parados funcionarem. Existe uma situação bastante análoga na China. Depois da morte de Mao Zedong e do surgimento gradativo de uma economia de mercado, os ufos, a canalização e outros exemplos de pseudociência ocidental apareceram junto com práticas chineses antigas, como o Oculto aos Antepassados, a Astrologia e a Leitura da Sorte. Especialmente aquela versão que implica jogar gravetos e interpretar os veneráveis tetagramas do I Ching. O jornal do governo lamenta que a superstição da ideologia feudal esteja revivendo em nosso campo. Era e continua a ser um mal essencialmente rural, não urbano. Os indivíduos com poderes especiais ganharam enormes sectos. Alegam poder projetar de seus corpos Qi, o campo energético do universo, para alterar a estrutura molecular de um produto químico a 2.000 quilômetros de distância, para estabelecer comunicação com alienígenas, para curar doenças. Alguns pacientes morreram sob os cuidados de um desses mestres de Qi Gong, que foi preso e condenado em 1993. Wang Hongcheng, químico amador, alegava ter sintetizado um líquido que se convertia em gasolina ou algo equivalente, quando a pequenas porções dele se adicionasse água. Durante certo tempo, o exército e a polícia secreta financiaram seu projeto, mas quando se descobriu que a invenção era uma fraude, ele foi detido e encarcerado. Naturalmente, espalhou-se a história de que sua desgraça não seria consequência de fraude, mas de sua recusa a revelar a fórmula secreta para o governo. Histórias semelhantes têm circulado nos Estados Unidos há décadas, sendo o papel do governo em geral ocupado por uma importante companhia petrolífera ou automobilística. Os rinocerontes asiáticos estão sendo extintos porque dizem que seus chifres, se pulverizados, impedem impotência. O mercado abrange todo o leste da Ásia. O governo da China e o Partido Comunista Chinês ficaram alarmados com alguns desses desdobramentos. Em 5 de dezembro de 1994, publicaram uma proclamação conjunta que dizia em certo trecho O ensino público da ciência tem definhado nos últimos anos. Ao mesmo tempo, as atividades da superstição e da ignorância têm crescido e os casos da anticiência e pseudociência se tornado frequentes. Portanto, medidas efetivas devem ser tomadas o quanto antes para fortalecer o ensino público da ciência. O nível do ensino público da ciência e da tecnologia é um sinal importante do grau de realização científica nacional. É uma questão de importância global para o desenvolvimento econômico, o avanço científico e o progresso da sociedade. Devemos estar atentos a esse problema e implementar o ensino público da ciência como parte da estratégia para modernizar o nosso país socialista e tornar a nossa nação poderosa e próspera. A ignorância jamais é socialista, tampouco a pobreza. Assim, a pseudociência nos Estados Unidos faz parte de uma tendência global. É provável que suas causas, perigos, diagnóstico e tratamento sejam semelhantes em toda a parte. Nos Estados Unidos, os médiums vendem seus produtos em longos comerciais de televisão, apoiados pessoalmente por artistas de TV. Eles têm o seu próprio canal, a Psychic Friends Network. Um milhão de pessoas, por ano, contratam e usam essa orientação em suas vidas diárias. Para os executivos das grandes corporações, para os analistas financeiros, para os advogados e os banqueiros, há um astrólogo barra vidente barra médium pronto a dar conselhos sobre qualquer assunto. Se o povo soubesse quantas pessoas, especialmente as muito ricas e poderosas, procuram médiums, ficaria boquiaberto. Disse um médium de Cleveland, Ohio. A realeza tem sido tradicionalmente vulnerável a fraudes mediúnicas. Na China e na Roma Antigas, a astrologia era de uso exclusivo do imperador. Qualquer emprego privado dessa arte poderosa era considerado delito grave. Provenientes do sul da Califórnia, cuja cultura é especialmente crédula, Nancy e Ronald Reagan consultavam o astrólogo sobre questões privadas e públicas, sem o conhecimento do público eleitor. Parte das decisões que influenciam o futuro de nossa civilização está visivelmente nas mãos de charlatães. Se existir, a prática está relativamente insurdina nos Estados Unidos. O seu palco é o mundo inteiro. Por mais que algumas pseudociências pareçam divertidas, e que acreditemos jamais ser tão crédulos a pontos de nos deixar arrastar por essas doutrinas, sabemos que elas se disseminam ao nosso redor. A meditação transcendental e a Aung-Shirin-Kyu parecem ter atraído um grande número de pessoas cultas, algumas com instrução superior em física e engenharia. Essas doutrinas não são para bobalhões. Há algo mais no ar. Além disso, ninguém que se interesse pelo que são as religiões e pelo modo como se iniciam pode ignorá-las. Embora imensas barreiras pareçam se interpor entre uma afirmação local da pseudociência, restrita a um só foco, e uma noção da religião mundial, as divisórias são muito finas. O mundo nos apresenta problemas quase insuperáveis. É oferecido uma ampla gama de soluções, algumas de visão de mundo muito limitada, outras de enorme alcance. Na costumeira seleção natural da viniana das doutrinas, algumas prosperam por um tempo, enquanto a maioria desaparece com rapidez. Mas algumas, às vezes as mais desleixadas e menos atraentes dentre elas, como a história nos tem mostrado, podem ter o poder de mudar profundamente a história do mundo. É indistinto o contínuo que se estende da ciência mal praticada, pseudociência e superstição da nova ou antiga era, até a respeitável religião dos mistérios, baseada na revelação. Eu tento não usar a palavra culto nesse livro, no seu sentido habitual de uma religião não apreciada por aquele que fala, mas procuro chegar à pedra fundamental do conhecimento. Eles realmente sabem o que alegam saber? Pelo visto, todos têm relevante autoridade. Em certas passagens deste livro, critico os excessos da teologia, porque nos casos extremos é difícil distinguir a pseudociência da religião doutrinária e rígida. Apesar disso, quero reconhecer desde o início a prodigiosa diversidade e complexidade do pensamento e da prática religiosos durante milênios, o crescimento da religião liberal e da parceria ecumênica durante o século passado, e o fato de que, como na reforma protestante, na reforma do judaísmo, no Vaticano II e na assim chamada crítica mais elevada da Bíblia, a religião tem combatido, com graus variados de sucesso, os seus próprios excessos. Mas, assim como muitos cientistas parecem relutantes em debater ou até mesmo discutir publicamente a pseudociência, muitos adeptos das religiões dominantes recusam-se a enfrentar os conservadores e fundamentalistas extremados. Se a tendência se mantiver, o campo será finalmente deles. Eles podem vencer o debate evitando-o. Um líder religioso me escreve sobre seu desejo de integridade disciplinada na religião. Nós nos tornamos exageradamente sentimentais. A devoção excessiva e a psicologia barata, de um lado, e a arrogância e a intolerância dogmática do outro, distorcem a vida religiosa autêntica quase ao ponto de não poder ser reconhecida. Às vezes, chego perto do desespero, mas depois sigo vivendo com tenacidade e sempre com esperança. A religião honesta, mais familiarizada do que seus críticos com as distorções e os absurdos perpetuados em seu nome, tem um interesse ativo em estimular um ceticismo saudável para seus próprios fins. Existe a possibilidade de a religião e a ciência forjarem uma parceria potente contra a pseudociência. Estranhamente, acho que ela também logo se envolveria na oposição à pseudo-religião. A pseudociência difere da ciência errônea. A ciência prospera com seus erros, eliminando-os um a um. Conclusões falsas são tiradas todo o tempo, mas elas constituem tentativas. As hipóteses são formuladas de modo a poderem ser refutadas. Uma sequência de hipóteses alternativas é confrontada com os experimentos e a observação. A ciência tateia e cambaleia em busca de melhor compreensão. Alguns sentimentos de propriedade individual são certamente ofendidos quando uma hipótese científica não é aprovada, mas essas refutações são reconhecidas como centrais para o empreendimento científico. A pseudociência é exatamente o oposto. As hipóteses são formuladas de modo a se tornarem vulneráveis a qualquer experimento que ofereça uma perspectiva de refutação, para que, em princípio, não possam ser invalidadas. Os profissionais são defensivos e cautelosos. Faz-se oposição ao escrutínio cético. Quando a hipótese pseudocientífica não consegue entusiasmar os cientistas, deduz-se que há conspiração para eliminá-la. A capacidade motora em pessoas saudáveis é quase perfeita. Raramente tropeçamos e caímos, exceto na infância e na velhice. Aprendemos movimentos como andar de bicicleta e de skate, saltar, pular corda ou dirigir um carro, e conservamos essa capacidade pelo resto de nossas vidas. Mesmo que passássemos uma década sem praticá-la, ela nos voltaria sem esforço. Porém, a precisão e a manutenção de nossas habilidades motoras podem nos dar um falso sentimento de confiança em nossos outros talentos. As nossas percepções são falíveis. Às vezes, vemos o que não existe. Somos vítimas de ilusões de ótica. De vez em quando, sofremos alucinações. Somos inclinados ao erro. How We Know What Isn't So, The Faliability of Human Reason in Everyday Life, um livro muito esclarecedor escrito por Thomas Gilovich, mostra que as pessoas erram sistematicamente na compreensão dos números, ao rejeitar uma evidência desagradável, ao serem influenciadas pelas opiniões dos outros. Somos bons em algumas coisas, mas não em tudo. A sabedoria está em compreender as nossas limitações. Pois o homem é um ser leviano, ensina William Shakespeare. É nesse ponto que entra o rigor cético e austero da ciência. Talvez a distinção mais clara entre a ciência e a pseudociência seja o fato de que a primeira sabe avaliar com mais perpiscácia as imperfeições e a falhabilidade humanas do que a segunda, ou a revelação infalível. Se nos recusamos radicalmente a reconhecer em que pontos somos propensos a cair no erro, podemos ter quase certeza de que o erro, mesmo um engano sério, os erros profundos, nos acompanhará para sempre. Mas, se somos capazes de uma pequena autoavaliação corajosa, quaisquer que sejam as reflexões tristes que possa provocar, as nossas chances melhoram muito. Se comunicamos apenas as descobertas e os produtos da ciência, por mais úteis e inspiradores que possam ser, sem ensinar o seu método crítico, como a pessoa média poderá distinguir a ciência da pseudociência? As duas são, então, apresentadas como afirmativas sem fundamentos. Na Rússia e na China, era fácil. A ciência autorizada era o que as autoridades ensinavam. A distinção entre a ciência e a pseudociência já estava estabelecida. Não era preciso passar pela confusão das perplexidades. Mas, quando ocorreram as profundas mudanças políticas e foram relaxadas as restrições ao pensamento livre, um grande número de afirmativas carismáticas e presunçosas, especialmente aquelas que nos diziam que queríamos ouvir, ganhou um imenso secto. Toda a noção, por mais improvável que fosse, tornou-se autorizada. É um desafio supremo para o divulgador da ciência deixar bem clara a história real e tortuosa das grandes descobertas, bem como os equívocos e, por vezes, a recusa obstinada de seus profissionais a tomar outro caminho. Muitos textos escolares, talvez a maioria dos livros didáticos científicos, são livianos nesse ponto. É muitíssimo mais fácil apresentar de modo atraente a sabedoria destilada durante séculos de interrogação paciente e coletiva da natureza do que detalhar o confuso mecanismo da destilação. O método da ciência, por mais enfadonho e ranzinza que pareça, é muito mais importante do que as descobertas dela. O método da ciência,